Oi, eu sou Polly Pocket e essa é a Polly View, o melhor lugar pra ter o melhor dia de todos! Vem comigo! Com licença! Desculpe! Olha essa menina! Oi, eu sou a Polly! Meus amigos e eu viemos pro parque de Polly View curtir o dia um pouco! Coitado! Claro que não deu certo! Tudo por causa de um pequeno... Lá está ele na praia! Eu acabei de vê-lo do outro lado do calçadão! Espera! Lá está ele! Olha lá o cachorrinho! Eu sei que você deve estar meio confuso, eu também estou! Veja como tudo começou! Oh, vamos andar na roda gigante! Depois da montanha russa! Só não esqueçam que vocês prometeram que a gente ia na praia coletar espécimes de ostras mais tarde! Ah, olha só que lindo! Um cãozinho! É! Mas o que ele está fazendo nesse lugar? É sem ninguém com ele! Hum, é só uma teoria, mas o mais provável é que ele esteja perdido! Eu diria que é mais do que uma teoria! Olha! Ele está perdido! Nossa! Temos que ajudá-lo a voltar pra casa! Será que ele é amigável? Eu acho que sim! O fofinho quer brincar! É! Brincar te esconde esconde! Olha pra você! Olha pra você! Que tal vocês duas irem procurar o cãozinho? Ele está ali! Não, não! Ele está ali! Não, Chrissy! Ele está lá! É quase como se tivesse mais de um cãozinho aqui! É mais provável que seja uma ilusão de ótica criada pelos espelhos! Mas então como vamos encontrar o cãozinho aqui? Não vamos! Por que o cãozinho não está mais aqui? Vamos! Olha ele ali! Pegamos ele agora! Espera! Pra onde ele foi? Ali! Ali! Como ele vai vir? Eu não sei! Eu nunca ouvi falar de nenhum mamífero capaz de fazer isso! Olha! Mas, mas, como foi que ele chegou lá em cima? Deixa isso pra lá! Pega ele! Não, não me diga que ele fez isso! Eu podia dizer, mas ele não ia deixar de ter feito! Essa não! E agora, como vamos pegá-lo? Eu já sei como! Vambora! Assim que chegarmos no alto, vamos alcançar o filhotinho dessa roda gigante! Eu não acredito! Agora ele está ali na passarela! Como foi que ele desceu tão rápido? Esperem! Olha! Como que ele voltou lá pra cima? Vamos! Espera aí! Estamos correndo que nem malucas e a única coisa que conseguimos foi nos cansar! Se é pra pegar o cachorrinho, tem que ser com estratégia! Lia, você tem mais bichinhos que todas nós! Alguma ideia? Na verdade, sim! Eu já sei como pegar esse cãozinho! Ao invés da gente correr atrás dele, podemos fazer ele vir até nós! Usando comida como uísca! Aqui, menino! Vem cá! É gostoso! É um cachorrinho! É um cachorrinho! O quê? A pipoca já era! E lá se foi a estratégia! Vamos! Lá está ele! Na praia! Eu acabei de vê-lo do outro lado do calçadão! Espera! Lá está ele! Lá está o filhotinho! Agora vocês sabem tanto quanto eu, o que não é muito, que isso é muito estranho! É como se ele pudesse estar em dois lugares ao mesmo tempo! Mas isso é impossível! Não é? Shhh! Tá bom! Shhh! Quieto! Shhh! Opa! Desculpa pela bagunça! O cãozinho derrubou a tinta! Ei! Eu pedi desculpas! Não, 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 não! Eu digo que é perfeito que a tinta tenha espirrado! O cãozinho passou direto por ela! Olha! Só precisamos seguir o rastro dele! As pegadas dele levam direto pra praia! Haha! Isso tá fácil até demais! Ele entrou embaixo da passarela ali! Ei! E depois ele saiu por ali! Vamos! Não tirem os olhos dessas pegadas! Com esse rastro não tem como esse cãozinho despistar a gente! Ahm! Tem sim! Ai, minha nossa! O que tá acontecendo aqui? Eu não faço ideia! Só tenho certeza de uma coisa! A gente vai encontrar esse cãozinho! Só precisamos nos separar e seguir os rastros! Oi, Chrissy! Polly! Eu tô vendo o cãozinho! Ele voltou pra passarela perto dos jogos! Eu já chego aí! Lia, tô indo ajudar a Chrissy! Ela achou o cãozinho! A Chrissy? Mas eu tô olhando pro cãozinho! Agora! Ele tá na praia! Na minha frente! Ele tá? Você tá? Tá bom! Peraí! Eu já chego num segundo! Laila! Tô ocupada agora! Ocupada demais pra me ajudar a pegar o cãozinho! Ele tá bem do meu lado na montanha russa! Mas como ele... Deixa pra lá! Tô indo pra aí! Polly! Vem pra roda gigante voando! O cãozinho tá aqui! Mas a Laila disse que ele tava na montanha russa! Ué! Eu não sei por que a Laila disse isso! Eu tô olhando pra ele agora! Viu? Não posso duvidar disso! Bom trabalho, Shani! Lia, Laila, Chrissy, venham pra cá rápido! Sim, eu iria, mas eu tô meio ocupada! Eu tô olhando pro cãozinho agora! Ai, minha nossa! Como será que isso é possível? Porque eu tô olhando pra ele agora! Eu acho que vocês precisam de óculos! Depois de virem aqui e me ajudarem a pegar o cãozinho! Que tá bem aqui na minha frente! Mas como isso pode ser? Nós estamos olhando pra ele agora! A lógica indica que as outras meninas estão enganadas! É possível que andar embaixo do sol o dia todo provocou nelas um caso de delírio hiper térmico, que pode causar alucinações e também... Polly! Parece mesmo impossível que a Chrissy, a Lia e a Laila possam ver o mesmo cãozinho em lugares diferentes! Ainda mais comigo e com a Shani vendo ele na mesma hora! Mas eu confio demais nas minhas amigas pra duvidar delas, mesmo quando o que elas dizem parece impossível! Então vou esquecer se é ou não possível e tentar olhar as coisas de um ponto de vista diferente! E daqui de cima tem um ótimo ponto de vista! Eu posso ver todo o parque de diversões, a praia e... Hã? Um, dois, três, quatro cãezinhos! Ha! Não é à toa que esse cãozinho podia estar em dois lugares ao mesmo tempo! Bom, ele, quer dizer, eles não vão escapar de nós agora! Muito bem, Laila! Estou no lugar olhando aqui você e o cãozinho na sua frente! Se for pra esquerda, vai poder encurralar ele e pegá-lo no pier! Com você me guiando, Polly, o cãozinho não teve chance! Isso deu certo! Pode apostar que deu certo! Funcionou tão bem que todas pegamos o cãozinho! Mas como? Como foi que apareceram tantos cãezinhos? Porque sempre foram vários, viram? Os cãezinhos! Fiquem onde estão! Minha mãe vai recompensar vocês! Os cãezinhos voltaram! Eu preciso contar pra mamãe! Vocês acharam os cãezinhos! Não acredito! Quem são vocês? Os cãezinhos voltaram! Tá, eu preciso contar pra mamãe! Ahn... Podem me dizer o que tá rolando? Ahn... Nossa! Acharam os cãezinhos das minhas filhas! Ahn... Quatro cãezinhos idênticos para quadrigêmeas idênticas! Muito obrigada! Me deixe recompensá-las! Não, não precisa! Devolver os cãezinhos já é a nossa recompensa! Além disso, temos o dia inteiro no parque de diversões pra curtir! Bom, não foi fácil! Mas tudo deu certo no fim! Ahn... Polly! Mãe! 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 Oh! Lá vamos nós de novo! Lá vamos nós! Lá vamos nós! Molt